Tenho como objetivo morrer sem nada. Essa é a regra número 3 dele. E aí? Então. Vai lá. Assim que eu li, eu falei, isso é um absurdo. Eu sou um consultor financeiro. Amigo, eu tenho pais que são professores de finanças. Posso voltar a câmera pra mim? Quando o Felipe, ele pegou essa parte, ele mandou um vídeo. Ele tava assim, ó. Tenho como objetivo morrer sem nada. Eu tô lendo ali. Por favor, pega de volta pra mim. Eu tô lendo. Volta a câmera pro Felipe. Aí, resumo no chat de GPT, né, pra fazer o podcast. E aí eu li e falei assim, pô, isso é um absurdo. Isso é uma irresponsabilidade tamanha ter essa afirmação. Por mais que o livro tivesse escrito isso na capa, eu não achei que ele ia ter saudade, né? Audácia. Pra mim. Você tá falando isso pra mim. É um clickbait essa capa. E eu respirei. Não joguei o livro longe. Mas eu falei assim, cara, vamos lá. Vamos tentar entender o que ele tá querendo dizer. E aí ele traz a justamente vários pontos que eu criticava mentalmente, né, comigo mesmo, ele foi quebrando ao longo do tempo. E é óbvio, assim, ele até fala muito isso no livro, né, morrer sem nada é impossível. Não sei se já vou entrar nesse assunto, mas algumas das dúvidas que eu tive foi assim, poxa, e acho que é uma das primeiras que ele fala também, né. Mas e meus filhos? E a herança? Porque todo mundo, né, que a maioria das pessoas pensa em deixar algo pros seus filhos, pra quem tem filhos, pra quem quer ter filhos. Meus pais sempre falaram sobre isso. Meu pai fala, a melhor coisa que um pai pode deixar pro filho é não deixar dívidas, né, não deixar problemas. A segunda melhor é uma herança boa. E... Então sempre teve essa vontade. E você pensa isso de uma maneira altruísta. E ele começa a mencionar, por exemplo, a gente tem a questão das heranças. Às vezes, ah, não quer deixar pros filhos pra não mimar os filhos, mas quer deixar pra uma instituição filantrópica. E ele menciona vários casos, né, ele menciona o caso, por exemplo, de uma mãe que tinha muito dinheiro, teve uma filha, a filha aos 40 anos de idade se divorciou, tava muito apertada financeiramente, com dificuldade de criar, né, os próprios filhos, e a mãe era milionária em dólar, dava uma ajuda aqui, outra lá, mas ela passou por muitas dificuldades na vida. E... Depois se casou de novo, conseguiu um emprego melhor, e aos 60 anos, ela tava melhor financeiramente, foi quando a mãe dela faleceu e deixou alguns milhões de dólares pra ela. E eu falo assim, se você ama tanto seus filhos e quer deixar algo pra eles, por que você não doa em vida? O benefício que isso vai ter, enquanto eles ainda são jovens, e a certeza de que eles vão ter um colchão financeiro, vai trazer um bem-estar pra vida deles? muito, muito grande. Então, eu falo assim, se você realmente se preocupa com seus filhos, por que você não doa em vida? Óbvio que você tem que tomar os cuidados de criar um filho que seja responsável pra lidar, às vezes pode até fazer doações pequenas, ou deixar um pouquinho mais, mais pra frente, quando ele for um pouquinho mais velho, entender o valor do dinheiro, mas o ponto é, se o seu filho tem boa educação financeira e é seu papel, ele vai valorizar esse dinheiro e vai ter um pouco mais de conforto e vai poder investir em experiências ainda cedo. A mesma coisa pra instituições filantrópicas. Ele fala, poxa, é muito legal aquela senhora que trabalhou, a gente tem um caso daquele faxineiro que a gente mencionou lá na psicologia financeira, que deixou não sei quantos milhões de dólares pra universidade. Ele é muito altruísta, passou a vida inteira poupando pra teatro na faculdade. Óbvio que ele é altruísta, mas se ele fosse realmente altruísta, será que ele não poderia ter doado uma parte disso em vida, pelo menos? Quantas pessoas, nas décadas que ele ficou economizando esse dinheiro, ele não poderia ter ajudado? Ronald James Reed. É, ele mesmo. Então, assim... Morreu oito milhões. De dólares, né? Isso. De dólares. De dar um pouquinho mais de dez trilhões de reais, né? Então, assim, a primeira quebra que tem é essa da questão da herança e como você pode ajudar seus filhos e deve ajudar seus filhos e a sociedade como um todo em vida. Você não precisa morrer pra fazer isso, né? É, aí tem dois pontos que eu acho legal citar até pelos exemplos que a gente tem dentro da consultoria, né? Primeiro, ele dá o exemplo também de... que eu achei bem legal que ele fala assim, ah, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, hoje, os pais vão deixar a herança aos 90, talvez, quando eles falecerem, pros filhos que têm 70. Então, talvez... Uou! 70 não ganha a herança. Exato, se você vira pra uma pessoa de 70, provavelmente ela vai preferir trocar, sei lá, quantos milhões por 10 anos de vida. Assim, se ela pudesse ter os 10 anos, se pudesse voltar aos 60, vamos dizer assim. E não pode. Não pode. Então, é interessante esse ponto até pra você conseguir trazer uma qualidade de vida melhor pros seus filhos ou quem você quiser ajudar, Não seriamente filhos, mas às vezes, enfim, parentes e filantropia de forma geral. Por outro lado, o que eu vejo muito no dia a dia são pais preocupados também com o que esses filhos fariam com a grana, né? Por uma questão até de irresponsabilidade. E tem aquela questão também que eu já ouvi muito que é assim, se eu faço a doação hoje, eu perco, talvez, o elo familiar. Nossa! Nossa! Aí você construiu tudo errado. Já perdeu já. Mas isso que eu ia falar, o problema é outro. O problema não é o dinheiro. É, já foi. Você tá segurando a pessoa com o dinheiro. É a mesma coisa, ah, mas eu não quero mimar meu filho. Mas o problema não é o dinheiro, então. O problema é que você já mimou seu filho. Exato. Mas isso é comum. Acho que as pessoas pensam que se elas fizerem isso agora, elas vão ser esquecidas. Talvez nem vão, mas não é exceção. Ó, eu vou falar, eu vou usar o meu caso particular. O meu pai, ele não leu esse livro, mas ele vive a partir desse livro um pouco, porque ele nunca teve a pretensão de deixar uma herança pra mim e pro meu irmão. Ele quer morrer sem nada. Nunca houve essa pretensão. E sempre foi muito claro que a gente nunca teria uma herança pra herdar dele. Cada um ia construir a sua vida e ter a sua vida. Isso sempre foi uma coisa. Acho que pra você, pra você não, que já tinha um negócio, ah, fulano tem apartamento, na sua família era diferente. O seu pai, ele fala isso muito pro seu irmão, porque ele já garantiu que vai deixar tudo pra mim. Inclusive, obrigado pro meu sogro, né? Falou que eu sou o filho que ele nunca teve. Ah, entendi. Tinha até sacanagem falar isso pro seu irmão, mas ele fala. Mas não, mas nunca foi uma ideia real de tipo, nossa, eu tô juntando aqui dinheiro, tô construindo. A gente sempre, a gente sempre teve uma vida modesta e viveia, de acordo, meu pai sempre foi muito responsável por dinheiro, até por isso, eu sou uma pessoa responsável com dinheiro, assim, porque ele me ensinou, mas nunca houve essa pretensão de juntar muito dinheiro, só agora, depois que a gente, que ele conheceu o Bruno, e falou, ah, vamos economizar pra investir, pra poder o dinheiro trabalhar pela gente, não sei o quê, e aí ele começou a investir, então, acumular um patrimônio de fato relevante, eu acho. Mas antes disso, nunca teve essa pretensão. E eu acho, eu acho legal, eu acho que eu quero criar meus filhos assim, olha, não conte com isso, você não tem nada a ver com isso. É, na verdade, eu vejo o seguinte, a Malu deu o exemplo do pai dela, e o pai dela é militar, tá na reserva agora, coronel aposentado, e ele é um dos poucos, talvez seja o único até, dos militares que foram pra reserva que eu conheço, que não foi trabalhar depois. A maioria fala, não, vou trabalhar, vai fazer outra coisa. Alguns porque querem, outros porque precisam. Porque precisa, né? Porque tem uma estrutura onde o cara fala, poxa, mesmo ganhando o que eu ganhava antes na ativa, eu fico meio apertado, é bom trabalhar pra ganhar alguma coisa a mais. O pai da Malu, como ele teve uma cabeça boa pra essa parte de dinheiro, ele não precisou. Então ele ficou realmente numa boa. Mas acho que isso da herança era muito mais com essa cabeça de que quando ele vier a falecer, seu pé é super saudável. A gente vai estar com 70 anos, pô, foi justamente o que a Laís falou. Enquanto vocês falavam, a gente foi passando por umas regras aqui, eu só vou ler pra vocês terem noção, tá? Regra número 3, ter com o objetivo morrer sem nada, que a gente começou a explorar. Regra número 4, use todas as ferramentas disponíveis para morrer sem nada. E esse é um ponto interessante, vamos voltar a ele. E a regra número 5 foi justamente isso que o Felipe falou e a Laís também completou, de dê dinheiro aos seus filhos ou às instituições filantrópicas no momento em que isso tiver o maior impacto. E isso é verdade. Porque, por exemplo, eu tenho os meus avós, sou muito ligado, principalmente os meus avós por parte de mãe, me criaram, né? Depois que meus pais separaram, eu passava muito tempo com eles, eu e minha irmã. E se eu chegar pra minha avó hoje, que tá beirando os seus 80 anos, e falar, vó, eu quero te dar uma viagem pra qualquer canto do mundo. Ela vai falar, eu moro no Rio, vamos em Petrópolis. Ela não vai querer ir pro Japão, porque é muito tempo de voo. Sim. Meu avô e minha avó já estão com mais idade, já tem que tomar remédio, tem alguns cuidados médicos, a locomoção já não é igual. Ele fala, então dá o dinheiro pra usar mais cedo. Tem experiências mais cedo, voltando ao que a gente já falou, inclusive passa a herança mais cedo. E essa é uma ideia de passar a herança, você falar, eu não quero passar nada. Eu já penso diferente. Eu já até adiantei no Instagram minha ideia pros meus filhos, que serão nossos, né? Malu vai concordar com isso. É, lógico. Eu espero, né? É bom a gente discutir, mas vamos lá, vamos discutir ao vivo. Muitas pessoas falam, ah, eu quero fazer um investimento pro meu filho. Uma previdência privada costuma ser algo bom, porque você não tem comicotas, não tem nenhum imposto durante. Você é a favor disso? Eu sou, mas da seguinte maneira. O pessoal quer fazer uma previdência pros filhos e bota no nome do filho. Aí o filho, quando faz 18, vira o dono da previdência. Já era. Com 18 anos, esse jovem fazer tanta besteira da vida, que eu acho que é muito perigoso você dar muito dinheiro de uma vez pra alguém tão novo. Tem jovens mais maduros, mas no geral, o jovem, ele é um imbecil. Sejamos sinceros aqui. O jovem tem que acabar. Essa é a verdade. Porque só faz besteira. De vez em quando o pessoal fala, você não acha que tem que ter mais jovens na política? Eu falo, não. Não, não quero mais jovens na política. Eu quero o pessoal mais velho. Senador vem de Senex, que é o pessoal mais idoso lá na época da República do Império Romano. Então eu não acho uma boa se é dar muito dinheiro na mão do jovem. Então o que eu pretendo fazer? Vou ter uma previdência privada pros nossos filhos? Na verdade, já tem. O que vai mudar é que eu vou colocar eles como dependentes. Eles não estão lá ainda, não tem registro. Mas quando nascerem, vão estar lá como dependentes. E aí com 30 anos, eu vou lá e faço a doação dessa previdência pra criança. E pronto, agora ela tem dinheiro. Por que com 30? Porque se você pega a maioridade em Esparta, era 30 anos. Em Atenas era 18. E Atenas decaiu. Antes de Esparta. Por quê? Porque com 18 você não sabe o que você quer da vida. Com 30 você já testou, já errou, já se deu mal, já achou que uma coisa era boa, na verdade não era. Então você tá muito mais maduro pra poder aproveitar o dinheiro. E com 30, ele coloca isso numa parte do livro, você tá numa faixa muito boa pra ter experiências ainda. Sim. Então o dinheiro lá, é porque dinheiro é meio de troca, né? A minha avó com 80, mesmo que ela tenha dinheiro, ela não pode trocar pelas mesmas coisas que a gente com 30 e poucos. Exato. Então eu realmente acho que essa parte de você adiantar a herança, ela faz muito sentido. Sim. Desde que você crie pessoas maduras. Exato. Só que aí tem um ponto que ele coloca que eu achei muito interessante. Porque boa parte das pessoas não sabe disso. Mas quando você pega uma previdência privada, você tem a opção de tratar ela como se fosse um fundo tradicional, você faz resgates de tempos em tempos pra bancar o seu custo de vida. Ou você pode chegar pra sua seguradora, ou pra várias seguradoras, ver qual é aquela que paga melhor e faz uma portabilidade simplesmente. E fala, segurador, eu tenho aqui um milhão. Eu quero comprar um fluxo de renda vitalício. E por que isso é interessante pra esse raciocínio de morrer sem nada? Como eu disse na regra número 4, ele fala, use as ferramentas disponíveis pra morrer sem nada. É porque a gente tá acostumado a fazer um seguro de vida pra nos prevenir do risco de mortalidade. Que é real, né? Como somos mortais, sempre há uma pequena chance de que algo muito ruim venha a acontecer. Então vale a pena pagar um pequeno valor pra se proteger disso. Então o seguro de vida te protege desse risco de morte. de doença, de acidente, etc. Mas é um outro risco que o pessoal não considera muito. Mas ele se faz presente cada vez mais, que é o risco de longevidade. É o cara que pensa, não, vou viver até os 80. Era o Jorginho Guilherme. Jorginho Guilherme. Copacabana Palace. E aí ele vive até os 88. E aí, como é que você faz? No final ele dependia do pessoal do Copacabana Palace, que já foi um hotel da família dele, ficava lá de favor. Então ele com certeza investiu muito em experiência. Morreu cheio de memórias. Fez um monte de coisa aí do arco da velha, com certeza. Agora o ponto é, ele poderia ter morrido melhor. Uma previdência privada, se ele comprasse um fluxo de renda, ele estaria com a renda garantida. E essa é uma forma, inclusive, de você passar, não seria patrimônio, mas passar renda para um herdeiro que é responsável. Você vê isso aqui, não tem jeito. Porque eu acho impressionante como é que a personalidade, ela dita certos rumos da vida. Você conhece lá dois irmãos gêmeos, ou seja, nasceram no mesmo dia, dos mesmos pais. Diferença de minutos, às vezes, em termos de personalidade, um é muito diferente do outro. Fica a mesma educação. Aí para um, você pode deixar realmente patrimônio, e ele vai converter parte em renda ao longo da vida. Para outro, você deixa patrimônio, ele vai queimar tudo. Então você pode simplesmente pegar a parte do patrimônio que dá para ele, comprar esse fluxo de renda, e ele vai ter uma renda vitalícia. Então eu achei um raciocínio interessante, porque como um financista, eu nunca achei que fazia sentido pegar essa renda vitalícia. porque depois que o cara falece, a renda cessa, e o patrimônio fica para a seguradora, tipo INSS. Aí eu pensei, não, vale mais a pena você usar o dinheiro para ter renda, e passar o patrimônio à frente. Mas se o raciocínio morrer sem nada, e doar em vida, aí faz sentido. E até a importância de doar em vida, é que você consegue escolher, porque se você falece, vale o processo sucessório. Então em vida, você consegue fazer um testamento, você consegue algumas ferramentas, e que, nesse caso dos gêmeos, se você vai, vamos dizer, tem um filho que merece o outro não, por várias questões, tirando aqui alguns... Que tem cabeça e o outro não, aí você dribla... A gente tem alguns, sei lá, mexendo com coisas ilícitas, o outro não, então você sabe, se você der dinheiro para um, vai ser ruim, para outro vai ser bom. Se você falece hoje, a gente vê vários casos aqui de brigas familiares nesse sentido. Se você faz em vida, você consegue que seja feita a sua escolha. Então acho que você também, além de ter uma série de redução tributária, que a gente sabe, você consegue escolher. Então é bem interessante essa... Essa questão da previdência realmente é uma maneira de pensar um pouco diferente. Eu só acho que tem que tomar muito cuidado, porque nessa questão de tirar o risco, de terceirizar o risco de longevidade, porque para a seguradora, você é igual ao risco de morte, é pequeno, mas se acontecer, é tragédia. Na seguradora, ela tem um número muito grande de pessoas que se uma pessoa vier até os 120 anos, ela consegue compensar com o outro que tinha e morreu aos 60. Exato, tem esse ponto. Então é igual o seguro, a mesma coisa, o seguro de um carro financeiramente vale a pena? Não. Mas ao mesmo tempo, se você não tem, acontece algo muito ruim. Você pode estar ao risco da ruína, por aí vai. Então faz sentido. Eu só acho que tem que ter um pouco de cuidado, porque quando você terceiriza isso, você começa a correr o risco de crédito dessa seguradora. Então assim, tem que tomar muito cuidado com qual seguradora você escolhe. Explica já o que é risco de crédito, inclusive, pessoal. Então, a seguradora, ela vai ter um dever financeiro com você ao longo dos próximos X anos que você viver. Só que se ela quebra no meio do caminho, pode ser que você já não tenha mais esse salário. E aí é um problema muito grande. Como é que a gente mitiga risco de crédito? Da mesma maneira que a gente faz com título de renda fixa, diversificando. Então, talvez o cuidado que você tem que ter é, se fizer isso, cotar mais de uma seguradora, procurar seguradoras com robustez financeira. E ainda assim, eu não terceirizaria 100%. Por quê? Porque a seguradora, para fazer isso, ela vai cobrar os custos dela. Pode ser mais alto ou mais baixo, mas vão existir. E no final ela tem que ter lucro. E ela tem que ter lucro. Se você faz isso através dos seus próprios investimentos, você tem muito mais controle e muito mais flexibilidade. Porque, por exemplo, vamos supor que você fez isso aqui no Brasil, pegou uma seguradora brasileira e terceirizou e agora o Brasil está com um problemão. Você não pode falar, não, seguradora, me dá tudo isso aqui que eu vou me dar para os Estados Unidos. Você perde a sua liquidez quando você faz isso. Você está confiando na seguradora. Pode ser que a seguradora não tenha um problema, pode ser que o país tenha um problema. Então, você abre mão de algumas coisas. Eu acho que essa ideia é interessante, ela pode servir para complementar a renda, mas tem que ser feita de uma maneira muito cuidadosa e quem fizer, fazer só com um pedaço do patrimônio. Esse ponto que o Felipe está explorando é porque, entendam o seguinte, você está com 40 anos e aí você acumulou um milhão numa previdência privada, chega para a seguradora e faz isso. Seguradora, me dá uma renda vitalícia. A seguradora vai pegar, vai olhar a tábua atuarial da sua previdência, aí digamos que na tábua atuarial uma tábua de expectativa de vida. Ela veja lá, olha, na média, esse cara vai viver 80 anos. Se você viver 120 anos, pô, você deu prejuízo na seguradora. Só que isso vai ser compensado pelo cara com 40 que falou, seguradora, eu quero um pagamento vitalício. A seguradora, ok, então vamos te dar 10 mil vitalício. O cara infarta com 42. Pô, mas e aí, um milhão ficou para quem? Para a seguradora. Então, esse é um ponto muito importante. Eu, por exemplo, não pretendo fazer isso, porque eu prefiro resgatar, mas eu tenho educação financeira. Agora, se eu tiver um herdeiro que não tem educação financeira, apesar dos meus esforços, aí pode ser que seja um caminho para deixar ele mais amparado. Esse é um ponto interessante. E só para você entender, pô, eu tenho dinheiro numa previdência. Então, se a seguradora quebrar, ferrou, não é isso, tá? A previdência é simplesmente um veículo de investimento. O dinheiro que está lá dentro, ele está investido. Está investido em ações, por exemplo, em títulos bancários, em títulos públicos, em fundo imobiliário. Então, esse dinheiro está investido. A seguradora, ela é só alguma coisa por trás, não tem a ver com isso. Então, se ela quebrar, esse fundo de investimento só muda a seguradora para outra. Agora, quando você pega o seu dinheiro do fundo e passa para a seguradora para ter acesso a um fluxo de renda, aí você corre o risco de crédito da seguradora. e passa para a 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 seguradora. Obrigado.